Olá, hoje é sexta-feira, dia 22 de maio, e essas são as principais manchetes da Rádio ONU em português. O Conselho de Segurança está reunido neste momento sobre uma resolução sobre armas leves e de pequeno porte. E hoje é o Dia Internacional da Diversidade Biológica. Em mensagens sobre a data, o secretário-geral da ONU, Manguimun, disse que a variedade da vida na terra é essencial para essa geração e para futuras gerações também. Essas e outras notícias você acompanha na página da Rádio ONU em português, no Twitter, arroba Rádio ONU e aqui na nossa página no Facebook. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana e até lá!